Hello and welcome to our speaker channel. Eu sou a Fefa e eu estou aqui hoje especialmente para contar uma história para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo esse botãozinho aqui embaixo? Clica nele e se inscreve. Aproveita também e ativa o sininho de notificações. Assim você vai receber todas as nossas histórias semanalmente. E o mais importante, deixa aquele like e compartilha com os amigos. Assim você nos ajuda a manter as histórias vivas no mundo da imaginação. E para que a nossa história de hoje chegue, eu vou precisar muito da sua ajuda aí do outro lado. Pois vocês sabem, a Estante Encantada guarda as histórias do mundo todo. Mas ela sempre nos diz que para tudo tem uma hora certa. E para as nossas histórias também. Então, vamos precisar perguntar para ela. Estante Encantada, que horas são? Para ver se ela traz a nossa história de hoje. Mas para dar certo, a gente vai ter que fazer todo mundo junto, bem forte, bem alto. Quando eu terminar de contar até três. Combinado? Então, preparem-se. Um, dois, três. Estante Encantada, que horas são? Hora querida, é hora da história. Acho que deu certo. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, Estante Encantada. E a nossa história de hoje se chama... O Pequeno Yogi. Livro de Débora Cristina Moulin, editora Mantra. E a nossa história começa assim. Olá, amiguinhos. É fácil e divertido praticar yoga. Yoga é uma palavra em sânscrito que significa união. Ela faz a união do corpo, da mente e do espírito. É uma prática muito, muito antiga lá da Índia. As posturas de yoga surgiram da profunda observação dos animais e da natureza. Você pode se espreguiçar como um gato ou ficar firme e imóvel como uma montanha. Você vai se divertir fazendo essas posturas bem legais. A prática da yoga nos deixa fortes, flexíveis e equilibrados. Com a yoga, eu fico concentrado e presente no agora. Me sinto alegre e feliz. Mas chega de conversa e vamos brincar de yoga. Vamos praticar a postura da montanha. Com os pés firmes no chão, Fico reto e firme. E me sinto forte e sereno. Imagino uma cadeira E começo a me sentar devagar. Sinto coragem e boa vontade nessa postura. É divertido brincar de cadeira. Sinto e fico com as pernas como de uma borboleta. Fecho os meus olhos, Bato as asas da borboleta. E me imagino voando, Calma e tranquilamente. Me sento no chão com as perninhas esticadas. Alongo a minha coluna E me dobro para frente tentando pegar os meus pés. Esta é a postura da pinça. Eu imito Um gafanhoto Deito de barriga para baixo Ego as minhas pernas lá no céu Gosto de imitar a cobra Deito de barriga para baixo Elevo a minha cabeça e o meu peito Fecho os meus olhos E Respiro profundamente nessa postura Gosto de imitar o arco De barriga para o chão De barriga para o chão Seguro os meus pés E me sinto muito feliz Quando imito o gatinho Olho para cima E para baixo Então eu sou um cãozinho É divertido brincar de cachorro Deito de barriga para baixo Deito de costas no chão E subo como uma ponte Me sinto muito confortável nessa postura Deito no chão Deito no chão E rolo para um lado E para o outro Igual a um porquinho É bastante relaxante Agora ergo os braços E as pernas E chapalho igual Uma baratinha tonta Sinto sobre as minhas pernas Igual uma coruja E fico de olhar fixo E bem quietinho A coruja é muito sábia E quero ser igual ela Ai, como é bom praticar yoga Me sinto muito bem Feliz e tranquilo Existe uma prática Que se chama yoga midra É um momento em que aproveitamos Para descansar um pouquinho Observamos o nosso corpo E ele está tranquilo E relaxado Posso sorrir bem contente Brincando de yoga Aprendemos diversas maneiras De relaxar Quando estamos tranquilos E relaxados Vemos tudo com mais clareza Somos capazes De fazer as coisas melhor E com mais calma Conseguimos resolver as dificuldades Com serenidade Foi uma grande alegria Brincar e aprender com vocês Até a próxima Namastê Então Essa foi a nossa história de hoje E vocês Assim como o nosso amigo Yogi Podem repetir esse vídeo Junto com o papai e com a mamãe E fazer todas as posturas E praticar yoga em casa Então Até semana que vem eben A tchau E Tchau 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 Obrigado.